O Davi, aliás, foi o assunto de uma conversa que rolou lá perto da piscina envolvendo Yasmin, Vanessa, Lucas e Pitel. Horas depois, o Davi estava lá, se sentindo sozinho e foi desabafar com a Isabelle. Dá uma corridinha hoje. Bom dia, Bia. Bom dia, Bia. Dá uma corridinha hoje pra poder soltar as pernas. Isso aqui de laranja, é? Boa. É, Bia. Isso é bom demais, né, laranjinha? Um alvo, uma planta, uma cobra. Dá uma mudada, né? Essa cobra aí, essa cobra aí, essa cobra tá de sacanagem. Esse vômitinho aí, agora a Raquel vômitiu. Dar um vômito pra Raquel? Nada a ver, né? Que loucura, mano. Por que eu perder meu tempo dando nojinho pra ninguém? Se for pra dar, eu já dou alvo. Nada a ver, né? Não, rapaz. Se tiver com nojo de você, eu já te dou lá um alvo pra você ir embora. Nojinho, vai embora, rapaz. Ó, a pessoa que tá votando na Yasmin e na... É a mesma. E na Valência Camargo é a mesma pessoa. Elas vão falar de novo hoje. Porra, recebemos cobra de novo. Mexi no psicológico delas. Essa pessoa que tá me dando cobra é um falso ou uma falsa do c****. Porque, tipo, eu não consigo entender quem seria, te juro. Eu realmente... O que a pessoa consegue pensar é o Davi? Eu também não consigo pensar, Yasmin. O Davi, você não acha que o Davi poderia ter estado? Não, acho que poderia ter sido ele. A gente pode perguntar pra ele, né? Já que ele sempre fala o que ele fala na cara. É. Pode ser. O que você tá falando? Você tá analisando aqui os cenários. Adoro. Que vocês duas tomaram cobra de novo. Ah, de novo? É. Uma cobra. Vou mais dar coração. E eu? Você não sabe quem é. Eu também tava tomando cobra. Eu tô desconfiando por Davi. Ela também acabou de falar. Acabei de falar dele. Sabe o que eu observo? Ai, bobeira minha. Eu sou noiada com o estreme da rejeição. Hoje, na hora do raio-x, ele tava lá embaixo. Eu falei, bom dia. Ele falou, bom dia, normal. Acho que eu falei, bom dia. Alguma coisa assim. Ai, quando a Bia passou, ele fez uma festinha pra Bia, sabe assim? Sim, ele tá tentando tomar com as falas. Ah, é isso que eu ia falar. Ontem eu percebi ele com a Alane, tipo, bizarro, na festa. Ele tem que tentar ver que é um grupo forte. É, acho que sim. Ele não é bobo. Eu acho que tem questão de ser menina. Porque os homens, ele seria, tipo, mais um no grupo. Você acha que as meninas, na cabeça dele, é mais fácil dele... Não soa natural pra mim. É isso, é tipo assim, uma forçação com a Bia. Ele tá querendo ser guiar, tipo, ficar na Bia. Porque a Bia é a pessoa que todo mundo aqui na casa acha que vai ganhar. Fato. É isso, entendeu? Enfim, eu já tenho uma volta, amiga. Isso que seja errada, mas... Mas é uma coisa, se você ganha a prova hoje, você bota ele no paredão de novo... Bota. Bota. De novo. E assim, eu acho que... Mas é meu livro, porque... Não era pra ter botado ele a segunda vez, cara. Dá muita força a isso. Eu também acho. Mas ele pode ter mentido aquela... Gente, desculpa. Tipo assim, ele é uma pessoa que discute, fala alto. Mas o público pode entender que... É um gatilho é ele, tipo... É um gatilho dele. É porque... Desculpa, eu não acho educado o que ele faz. Ele fala que vai lá, pede desculpa, não sei o que. Eu falei pra ele, cara, tudo bem, desculpa, você vai ter dez vezes, mas... E aí, e aí? Toda vez que você ficar irritadinho, você vai falar alto? Vai gritar? Eu também mandaria ele. O meu medo é que não era pra ter mandado ele de cara no segundo paredão, porque agora o terceiro realmente é f*** o cara mandar. Ele fica muito como vítima fazendo isso, porque fica todo mundo em cima dele. Ele se faz de vítima.